Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O time dos caras era uma seleção do mundo. A gente tinha um time bom com muita raça. São Paulo tinha uma tropa de elite, uma tropa de guerreiros, de caras que vestiam aquela camisa com garra. É o jogo da nossa vida. Jogamos com o Chimi e para o Chimi, né? Jogamos com o Chimi e para o Chimi e para o Chimi e para o Chimi. Jogamos com o Chimi e para o Chimi e para o Chimi e para o Chimi. Jogamos com o Chimi e para o Chimi e para o Chimi e para o Chimi e para o Chimi. Jogamos com o Chimi e para o Chimi e para o Chimi e para o Chimi.